O plano diretor de Goiânia foi alvo da justiça pela segunda vez. A juíza plantonista Jóri Cunha Sobrinho acatou o pedido de suspensão da tramitação do projeto feito pelo vereador Mauro Rubem. Ele alega que a Câmara não cumpriu a primeira determinação judicial dada em dezembro quando a casa foi obrigada a realizar audiência pública apresentando todos os documentos sobre a revisão do plano. Todo o processo seja transparente, haja publicação com pelo menos 15 dias de antecedência da audiência pública, o que não aconteceu na audiência do dia 4 de janeiro. E agora está apontando claramente que vai ter que refazer a audiência pública do dia 4 e assim também a reunião da comissão mista e no nosso entendimento tem que ser várias audiências públicas porque o assunto é muito vasto. Na ação consta que no dia da audiência, em 4 de janeiro, os documentos não haviam sido divulgados. A vereadora Sabrina Garcês, que apresentou o relatório final após acolher emendas e fazer 56 alterações no projeto, argumentou que os mapas só poderiam ser anexados após aprovação do relatório. E isso só aconteceu nesta quarta-feira. Todos os mapas e os documentos que tinham existência à época foram publicados. O mapa da Câmara, o mapa que a Câmara produziu estava publicado desde o ano passado. Ocorre que se o meu relatório fosse acolhido, esse mapa mudaria. E aí foi o que nós fizemos. Com o relatório acolhido, nós trouxemos o novo mapa baseado nessas emendas. Eu não poderia entregar o mapa anterior porque essas emendas não tinham sido apresentadas e muito menos tinham sido aprovadas. Para parlamentar, a Casa está seguindo todos os ritos legais. É um projeto que se discute há cinco anos, 46 audiências públicas. Eu não acredito que seja um debate rápido. Nós estamos seguindo todos os ritos que o processo legislativo determina. O próximo passo agora é a votação no plenário. Agora, isso depende de uma convocação da mesa diretora que ainda não foi feita. A Câmara Municipal tem até a noite desta quinta-feira para atender de forma integral ao pedido da juíza Patrícia Carrijo. Além de apresentar todos os documentos referentes ao projeto, a Casa deverá, segundo decisão da Justiça, realizar mais uma audiência pública. A ampliação do debate sobre o plano diretor que norteia o crescimento da cidade ainda continua em pauta. Para Mauro Rubem, as discussões que foram feitas sobre as consequências do plano na cidade até hoje são insuficientes. A Câmara Municipal, que é representante do povo goianiense, faça sessões segmentadas por temas, por regiões, conforme o estatuto da cidade determina. Mas, para Sabrina, o projeto já foi discutido exaustivamente. Foram feitas 46 audiências públicas, dentre elas 20 audiências públicas temáticas e audiências públicas regionalizadas, região noroeste, região leste. Então, nós fizemos uma escuta ativa da população e entendemos que o projeto já estava maduro o suficiente para ser aprovado. Para que o projeto siga para a segunda e última votação no plenário da Câmara, uma sessão extraordinária deve ser convocada pela mesa diretora, com pelo menos três dias de antecedência. A data para que isso aconteça ainda não foi definida.